olá meus amigos quero mostrar pra vocês aqui hoje é esse alternador aqui ó pra vocês verem que é alternador de carro mesmo tá vendo um carro que desmontei eu vou fazer eu vou fazer o gerador desse alternador esse aqui é 60 amperes tá vendo ele é 60 amperes e eu vou modificar ele com ímã de neodymo e vou colocar para rodar a pedido de um inscrito que não está sabendo está confundido qual ímã que povo dá uma explicação agora falta uma ferramenta pra mim não comprei mas e eu vou dar a dica agora pra ele então vamos pra bancada que vou explicar esse alternador aqui meu amigo isso aqui eu já terminei ele coloquei os imãs redondo e já está pronto para rodar e arrebentou o fio que dentro aqui ó que dá pra vocês verem esse fio do meio está arrebentado aqui ó tá arrebentado mas vou soltar de novo ele soltou tá vendo soltou dali ele vai aqui ó e vai aqui onde é que tá meu dedo aqui de parei com esse aqui ali se eu acho ele aqui soltou ali aí esse fio aqui ó esses aqui vocês podem deixar desse jeito tá vendo eles são três isso aqui é o que rebentou esse é o da bobina e dá pra você ver que isso do meio que eu sou todo aqui eu vou soltar de novo então essa bobina esse aqui vai aqui dentro aqui ó então eu não vou colocar lá porque ele tá cozinha mas ele dá uma pressão lá que depois para tirar difícil por causa dos imãs esse tipo de imã o que o inscrito quer saber é a grossura do imã qual tipo de imã coloca aqui esse tipo de imã aqui não pode ser esse aqui agora tem esses aqui redondo que eu comprei também no mercado livre né o dino não pode ser esse não pode ser esse aqui porque esse imã aqui ele é redondo assim né então tem que ser um quadrado ele é redondo diferente desse aqui então esse esse aqui eu quero dar uma dica pra vocês ele quer saber qual o imã esse imã daqui esse que é 35 amperes para fazer um gerador ficar bom mesmo e que dá bastante corrente e tensão e tensão você quer e vamos por 500 600 vatts 650 vai julgado do imã o imã aqui ó então aqui você tem que aqui você tem que medir o imã aqui uma comparação como você vai medir vai comprar vários imã para medir aqui né vamos por quando você vai comprar lá você você põe você põe um imã de 5 kg aí você chega aqui você chega aqui e se gerar esse é essa magnitude que dele aqui ó esse campo magnético é mais de 5 kg quem você vai fazer o teste é assim ó você pega antes de tirar que os contatos da escovinha que vai aqui vai lá dentro ali ó que dentro que esse contato da escovinha vem aqui então aí antes de tirar esse contato tem dois tem um negativo e o positivo dois polos ali aí você tem que soldar um fio naqueles dois polos e encostar e encostar o imã aqui ó não sei se você está entendendo porque é por isso que eu falei que não queria gravar mas a pessoa está querendo que está precisando então aí você vai amarrar uma coisa aqui ou por trás dele e colocar uma balancinha daquela pequenininha e vai puxando 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 até você ver quantos quilos tem aqui de campo magnético se aqui nesse campo magnético for seis quilos você vai ter que colocar se você quiser que dá uma boa amperagem e corrente você vai ter que colocar um imã de 6 kg entendeu mas só que você vai ter que fazer o seguinte você vai ter que ir lá é comprar um imã e colocar aqui mas aí você vai fazer o seguinte você não vai precisar de comprar o imã você pega uma chapinha você pega uma chapa se você ligar os dois fios se você entende um pouco de eletrônica e mas não precisa você arrancou lá se você mandar o torno arrancar aqui vai ficar dois contato dois contato então nesses dois contato você coloca um fio do lado do outro do outro entendeu aí você liga lá o lado positivo você ligar no positivo da bateria e o negativo você liga no negativo da bateria aí vai gerar o campo magnético magnético aqui ó mesmo solto gera um campo magnético aqui ó aí você vai encostar uma chapinha aqui não pode desce e amarrar uma cordinha por trás dele e puxar com a balancinha pequenininha daquela de gancho daquelas mais pequena aí você vai puxando vai puxando vai puxando vai puxando vai registrar aí você vai saber quanto é o campo magnético desse rotor porque se quando soltar puxa bem devagarzinho quando soltar se der seis quilos é seis quilos aqui se der sete quilos se for um um alternador de setenta amperes vai ele vai passar de oito quilos aqui ó aí quando você der oito quilos oito quilos e pouco aí você vai ter que comprar o de um imã mais espesso no tamanho certinho aqui ó você pode medir aqui ó não precisa ser redondo assim pode ser quadrado cumprir assim mais cumpridinho você fura que você fresa aqui com a furadeira bem pesadinho vai no torno e coloca o ímã até ficar certinho assim o ímã não pode passar para cima disso aqui viu o ímã tem que ficar certinho com esse aqui se ele ficar afundado um pouquinho tem problema mas e não é bom também viu aí você pega você foi o cumpridinho você pega da beirada vem até aqui ó aqui se ele descer aqui tem essa beirada aqui não corte não quebra isso aqui porque esse aqui é grosso então o ímã vai ficar aqui dentro aí você cola ele e passa uma massa básica por lá assim na beiradinha se vazou por lá e joga um verniz depois e colocando norte sul norte sul desse jeito assim ó desse jeito assim ó é que esse aqui é o ímã um ímã pequeno então é assim ó estou segurando o celular e gravando com a outra aqui ó esse é comprou norte aí no outro você já vai colocar vira ele aqui ó norte né não aqui ó aqui não cola vamos supor que sul não cola aqui já cola aqui sul não cola aqui já cola então é norte norte tá vendo então você vai assim ó aqui não cola sul aqui 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 não cola sul aqui cola se rodar ele aqui não cola tá vendo aí ó aqui ó aqui 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 já tem um ímã aqui ó aqui aqui norte sul não cola no ímã lá ó cola no ferro aqui mas lá não cola ó aqui norte aqui norte aqui também norte sul lá não cola também aqui norte cola aqui sul não cola lá no ímã não tá vendo no ímã não cola ó só cola fora aqui ó mas lá no ímã não cola no sul então vai norte sul norte sul assim aí se você quiser colocar o ímã o cumpridinho se você comprou o cumpridinho aconselho melhor que esse redondo aqui ó aí ó aí ele pega de lá da ponta até aqui você mede aqui compra o ímã lá no mercadoria mede daqui até lá aí a espera tá vendo aqui ele é bem mais largo aqui ó tá vendo vocês verem aqui ela é bem mais largo é mais fino aí você pode chegar bem despontado lá ó bem arrematando bem sendo fora lá aí você cola bem coladinho não tem problema joga o verniz por cima depois aí então a as pessoas estão falando que não estão dando a vontade não estão dando tensão mas sabe porque que não dá atenção muita gente quer colocar aqui um ímã de alto-falante gente não dá quer colocar um ímã de micro-ondas não dá qual o ímã de micro-ondas que não fica bom não vai gerar a tensão alta então o que precisa aqui é você colocar um ímã combatível com o rotor então vou dar outra dica se você já quiser comprar o ímã não tem como fazer esse teste vou dar uma dica pra você se for 35 amperes você pode comprar um ímã no mínimo de 5 quilos a 6 quilos não tem problema se ele for 70 amperes você pode comprar um ímã de 7 quilos 8 quilos não tem problema e vai gerar uma tensão alta aí vai daí essa aqui uma compração vai dar seus 500 watts por aí que vai gerar 35 30 amperes até por aí mais ou menos aí então vai ser isso aí o que vai julgar muita gente quer colocar um ímã fraco aqui eu já expliquei tanto no meu vídeo no meu vídeo na minha resposta o ímã fraco aqui não dá tensão aí a pessoa fala aí é com pouco rpm aqui se você colocar o ímã aqui nos poneses de 35 amperes um ímã de 6 quilos 6 quilos talvez você não vai entender não tá entendendo eu tô falando quilo é quando você vai comprar aquilo é preso aqui aqui ó prendeu então para puxar a pressão dele é tantos quilos uma comparação esse aqui ó ele chega aqui a três a dois quilos três quilos aqui ó ele chega três quilos para puxar ele quando você puxa ele é três quilos então o campo magnético desse aqui ele chega de 5 a 6 quilos então você pode por aqui 6 quilos por 35 amperes pode pôr um de 7 quilos a 8 quilos num de 70 amperes sem medo 60 amperes você pode pôr um de 7 quilos não tem problema vai gerar uma tensão alta porque se a pessoa fala eu coloquei não funcionou porque se você colocar ele original igual tá lá no motor do carro se você colocar ele vai pesar que não gira ele é muito pesado então esse aqui eu vou explicar para vocês se você colocar um ímã aqui 6 quilos ele vai pesar também e vai pesar mais porque ele vai gerar muita muita corrente muita atenção com pouco RPM viu aí se você colocar assim com menos RPM aqui ó ele vai gerar energia ele vai gerar mais energia se você colocar esse ímã aqui mais fraco um que não vai aguentar o calor aqui dentro se você coloca ele muito fraco não vai aguentar o calor se você colocar o que para três quilos aqui uma comparação ele vai esquentar e vai perder toda a sua a seu campo magnético ele vai perder porque o ímã quando esquenta ele cabe o campo magnético então aqui precisa vocês estão falando meio rápido mas é meu jeito de falar aqui precisa do ímã é combatente com rotor então vou explicar para os inscritos pode colocar o ímã comprido não tem problema pode colocar esse redondinho mas eu aconselho o comprido eu quis redondinho porque eu tenho esse redondinho então se o campo magnético aqui for sete quilos uma comparação e você colocar um ímã de cinco quilos aí que vai acontecer você vai gastar mais RPM vai gastar mais RPM para poder dar a voltagem amperagem agora se você colocar aqui um ímã é bom mesmo original dele combativo que vai de seis quilos a sete oito quilos aí eu te garanto você vai ter um alternador de verdade mas caso contrário muitos estão falando que não está funcionando o motor de alternador de carro porque falta de prestar atenção nas explicação se você não tem como testar é o campo magnético dele que é colando uma chapa que puxando com a balança mas para isso precisa energizar ele deixar aqui ó os pole que encosta a escovinha e soldar um fio do lado e outro negativo positivo negativo positivo nos pole que vai energizar aqui ó aí energizando aqui você vai pegar o que você vai fazer você vai colocar a chapinha puxar com a balança e ver mas não precisa disso já vou adiantar logo isso aqui é de cinco a seis quilos o de 70 amperes você pode por de sete a oito quilos que vai gerar muito vai dar muitos amperes viu se colocar menos vai dar menos a pele precisar de mais RPM então se colocando assim ele vai precisar de menos RPM para rodar aqui ó e vai precisar de menos RPM e dá uma tensão alta mais alta e uma voltagem mais alta aí você precisa de um controlador de carga porque esse que vai jogar muita corrente viu muita atenção se você colocar os ímãs suficiente para ele viu você coloca os ímãs suficiente para ele assim é que vai chegar no que ele oferece se ele oferecer é campo magnético de sete quilos você colocar cinco explicando novamente não vai vai gastar muito RPM e vai gastar e vai gerar menos tensão e corrente mas se você colocar dentro do campo magnético dele original você vai ter é uma tensão alta e amperagem também viu aí você pode ter certeza vai ficar muito bom aí só que pesa um pouco e você vai precisar de um S maior lá em cima uma passão de dois metros cada lado vai dar quatro metros aí ela toca tranquilo isso aqui viu mas elas pequenininha não toca porque vai ficar mais pesado quando ele começar a girar ele vai ficar pesado quando quando você começar a usar carga dele uma comparação e ele vai ser você vai rodar aqui e eu não vai estar pesado mas a hora que você coloca ele para carregar sua bateria ou no off grid você vai colocar no grid e você uma comparação coloquei lá direto no grid e aí ele vai pesar então ele pesar aí vai precisar de força para tocar aqui viu então é se você quando você colocar se eu colocar uma bateria ele vai carregar sua bateria se você colocar duas ele pesa mais ainda aí vai pesar e vai precisar de força aqui se for na água né você precisa ter uma roda d'água boa aí eu não precisa ser colocando um zima bom aqui potente ele não vai precisar de muito RPM para gerar sua energia viu isso é uma resposta de muitos inscritos presta atenção sem os ímãs bom aqui aqui precisa desde 35 a pé no mínimo tem que ser 5 a 6 tem de 6 a pé de 6 quilos é o melhor quilo é o peso que o ímã gera o campo magnético quando você pesquisar no mercado livre pesquisa assim nos qualquer ímã lá de 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 três por três por dois uma comparação de quatro milímetros de sete quilos vamos qualquer um de setenta pés ou de oito quilos um pouco nesse aqui de seis quilos entendeu aí você mede a distância e compra o ímã do jeito que você quiser se ele passar no sul dele para baixo um pouco não tem problema que vai encostar lá você colando bem direitinho não tem problema se quiser encher que tudo de massa plástica não vão depois também não tem problema viu então e aí fica uma dica para você então você as pessoas perguntam por que que não estão gerando energia porque não estão colocando os ímã correto aqui só que quanto mais forte o ímã você vai colocar mais carga para usar e colocando mais carga vai pesar mais entendeu mas com pouco mais pouco RPM vai gerar energia então é só isso aí adquirir para vocês e espero que vocês entendeu e vou postar um vídeo também ensinando como você faz isso aqui ó eu tô segurando o celular não tem jeito que mostrar direito é isso aqui ó é o giratório para tirar lá em cima isso aqui gira gira lá em cima o o hotel o gerador gira aqui em cima e aqui embaixo vai o cano e aqui nesse meio aqui ó aqui nesse meio aqui ó a gente passa os fios aqui tá vendo esses dois buracos aí eu desço o fio aí e ele sai nesse cano primeiro aqui ó correta aqui aí aqui a gente coloca o cano de PVC aqui ó o cano de PVC aqui e passa os fios aqui enrola o fio é rígido aqui ó enrola um fio rígido até da largura da escovinha aí dá um espaço no meio enrola o outro até da largura da escovinha e sai os dois aqui aí aqui no cano que vem aqui ó eu o cano que vem aqui, que a gente vai colocar, não é o cano inteiro que vai ter lá embaixo não, um pedaço de meio metro aqui, o cano que vai aqui, ele vai ser parafusado aqui ó, e no cano que vai aqui, a gente coloca as escovinhas, só que eu vou mostrar passo a passo, porque desse jeito você não vai entender, mas é fácil de fazer um giratório para não embolar fio, tá vendo? Depois eu vou mostrar passo a passo para vocês verem como é fácil de fazer e não ter problema, tá? É só isso a dica que eu vou dar para vocês, o inscrito pediu, como porque o gerador não está gerando energia, é isso aí, é só fazer assim, eu peço a vocês que não se esqueça, inscreva-se no canal, e se eu falei rápido, desculpa o meu jeito de falar, e deixa seu joinha, porque eu vou postar mais vídeo mostrando passo a passo, não estou tendo tempo de fazer vídeo, porque eu trabalho com energia solar, terminei uma automação essa semana, e já tem um sobrado para não fazer automação solar, e colocar energia solar, e montar aquecedor de água quente, então é muito corrido, assim que eu tiver um tempo, voltarei a postar mais vídeo com detalhes para vocês, agradeço a todos pelo meu tempo que eu tive agora, que já com mil inscritos, agradeço a todos que inscreveram no meu canal, e até a próxima!